Olá povo abençoado, vamos lembrar dessa novela pop que foi ao ar em 24 de abril de 2006 e com seus 179 capítulos nos levou a muitas risadas naquela época, é já se passaram 16 anos, meus amigos, o tempo passa. Bom, espero que gostem, um grande beijo e tchau tchau! E aí 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 E aí